Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje o programa está para lá de especial. A gente veio aqui em São Paulo invadir um evento da Associação Brasileira de MDR que está acontecendo aqui a todo vapor e praticamente abduzimos, tiramos o nome principal no mundo que é o Dr. John Arton, que é PhD em Psicologia e está aqui hoje batendo um papo com a gente e para iniciar esse bate-papo eu queria passar para o cara que também aqui no Brasil é especialista, que já está aí também anos luz, está estudando, já faz parte da associação agora também que é o Roberto Debs, que está aqui com a gente para conduzir essa entrevista e a gente vai fazer assim para ficar uma coisa mais agradável para você, a gente prefere não ficar fazendo todo em inglês e ficar legendando porque senão às vezes as pessoas não gostam de legenda, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pergunta em português, aí depois o Roberto traduz e vice-versa para a gente poder fazer na dinâmica do programa mesmo Então, Roberto, você começa! É um prazer ter o Dr. John Hartung aqui, que é uma celebridade mundial em MDR It's a pleasure to have you here, it's an honor, and we would like to begin asking you about EMDR What is it and how is it in the whole world? Então, perguntei a ele o que é o MDR e como ele está atualmente no mundo Well, EMDR is a relatively new psychotherapy that was discovered like 30 years ago and it became very popular quickly because it seemed to fill a void The void was this The history of psychotherapy is expensive, long-term, depends on talking and produces questionable results sometimes Can I interrupt you? Can I interrupt you? Ele falou que o EMDR é uma terapia nova, recente no mundo, cerca de 30 anos Ela veio preencher um vazio porque a terapia clássica, convencional, a psicoterapia ela costuma ser longa, ela envolve a fala e os resultados algumas vezes são questionáveis So this EMDR therapy is different from the more traditional You don't even have to talk when the therapy is happening You feel it Yeah And this is taking us closer to some very traditional healing practices For example, in Latin America Where people practice energy traditions And more body traditions Então EMDR é uma prática que você utiliza que muitas vezes não precisa nem falar Durante a terapia, você mais sente na prática Isso aproxima de algumas terapias tradicionais que a gente tem aqui no nosso meio São terapias ditas energéticas Well, I am a university professor And my colleagues like to say There's nothing new here It's what we've always been doing And my job is to say, oh no, this is very different Plus, as we found today It can produce healing in a short time For people that have tried to heal with the traditional therapies for many years That's what we saw in the last two days Então ele diz que ele é um professor universitário E os colegas falam, mas isso é algo que nós fazemos sempre Ele falou, não Nós fazemos algo diferente Nós buscamos um caminho Temos esse caminho que ele lida com a cura De uma maneira nova, inovadora E é o que nós temos visto nesse curso Nos últimos dois dias É o que ele vem demonstrando com as práticas aqui Esse sentimento, esse feeling, está muito mais além das palavras Poderia dizer Ele está perguntando se esse sentimento está over Over the words Nós não temos que falar para ativar isso É energia We found even today in our work That there are many reasons not to talk One reason is People have had such terrible events That they can't put it into words It's unspeakable The shame is too powerful Interesting, after an hour or two of treatment They often can put it into words So that's one thing And the second main one is A lot of memories don't have words Today we saw cases where a person went back To what we call pre-verbal times There were no words So where was the memory? It's a body memory It's a pain It's an allergy It's a skin problem It's a tight throat It's endless Ele está dizendo que Por algumas razões é bom não falar Primeira, porque às vezes é um trauma tão profundo Que a pessoa não consegue É algo que é indizível, vamos dizer assim A pessoa não consegue por vergonha Por várias razões Interessante que depois de uma ou duas horas de tratamento De você reprogramar aquilo A pessoa consegue entrar em contato E falar aquilo que ela não conseguia até então E a segunda razão é porque existem traumas que estão numa fase que a gente chama de pré-verbal Seria a infância, childhood and intraúteros É fase em que nós como crianças ainda não tínhamos a palavra E se manifesta muitas vezes corporalmente E às vezes na forma de alergias Problemas diversos Dor, dor crônica Então por isso que é bom não falar muitas vezes In fact, we have to be careful It often looks like we are practicing medicine Because people resolve their medical problems And we don't want to compete with real doctors Ele falando que às vezes é perigoso Porque parece ser uma medicina Porque você está falando de sintomas E falando de cura E claro que nós temos áreas determinadas Então ele não quer invadir a área que compete a cada profissão Psicologia e medicina Ele é um médico, um médico médico E o melhor é quando um médico Então se o médico vem com medicina e psicologia Sim, completo Sim, sim Sim E como que está no mundo? E o mundo é técnico Como está o MDR desenvolvendo todo o mundo? Você é professor de professores e treinadores E médicos que fazem o MDR Como está o desenvolvendo todo o mundo? Eu só trabalhei em 30 países Então eu não posso responder para o mundo inteiro Ele só trabalhou em 30 países Ele não pode falar do mundo inteiro Mas até agora Não importa a religião A cultura A língua A tipo de trauma É muito aceitável E uma coisa interessante A língua É que nós podemos deixar Se eles querem falar Eles podem falar em sua própria língua Que eles falaram quando o trauma aconteceu E eles conseguem Um acesso melhor Eu não preciso saber a história Eu só preciso saber Que o seu corpo está em acordo Ele falou que assim Não é necessário você entender Inclusive Ele trabalhou em diversas áreas Com outras culturas Religiões Conhecimentos Isso não importa E mesmo o idioma Porque às vezes a pessoa Ela vai se expressar Na linguagem De origem dela E na linguagem Onde aconteceu o trauma Porque às vezes a pessoa Morou em um país Numa linguagem Ela até mudou E fala outra Mas na linguagem dela E às vezes ele não entende O que ela está falando Mas a linguagem corporal Ele percebe o movimento Sim Nós tivemos um amigo Adil Que nas regressões Por exemplo Em processo de regressão Por exemplo Em outro tipo de terapia Ele falava No idioma original dele E não em português Ele está dizendo Que em algum trabalho Com regressão Que ele teve Um paciente É líbanense Libanês E quando ele Fui para o trauma Ele falava Em língua Original Em língua Boa ideia Isso honra a pessoa Nós podemos dizer Que é uma técnica Que aproxima do espiritual Essa energia Como que a gente Pode colocar Tecnicamente isso Ele está perguntando Se ela tem algo A ver com o espiritual Essa técnica Energia Como funciona Ela funciona É principalmente É principalmente É sobre energia Como sabemos De quântum Física E também Fica A pessoa Particular Religião Big spiritual Ele diz que é uma técnica Energética Espiritual Sim E independente Da crença Da pessoa A pessoa vai adaptar Isso na crença dela Porque isso é como A física quântica Fala Se encaixa E ele espera O que nós observamos No resultado Do tratamento De MDR Que a pessoa Além de ficar bem Consigo mesma Ela possa ampliar Sua conexão Com as outras pessoas Porque disso se trata A cura Ok A gente vai chamar Um pequenino intervalo A gente volta já já Com Pessoas de Valor Aqui na Santa Cília TV Gente eu estou aqui No intervalo Do Pessoas de Valor E eu venho aqui Fazer um testemunhal Rapidinho Por quê? Porque a gente está Gravando aqui um programa Que vai entrar só Na outra semana E eu queria anunciar Que no final de semana Que vem Vai entrar um workshop Muito legal Com Djalma Moraes E aí se você quiser Se inscrever no MQS.com.br Que é espiritualidade Liderança Inteligência emocional Assim eu recomendo Vale muito a pena Então se você quiser Vai lá no site Que tem todas as informações Continua aí com o intervalo E a gente volta já já Com o programa do John Artung Um super programa pra você Existe um bebê Que é especial Está sempre na moda Bonito pra você A mamãe e o papai Ele quer agradecer Pelo banho de loja Da estação do bebê Roupinhas, acessórios Carrinhos e choval Toda a decoração Da estação do bebê Rua Carvalho de Mendonça 251 Vila Belmiro Santos Telefone 3302-1970 O seu bebê feliz Na estação do bebê Rua Carvalho de Mendonça Hoje um super programa aqui no Pessoas de Valor, aqui na Santa Cília TV, porque a gente está em São Paulo entrevistando o principal nome, numa técnica que a gente está aqui falando um pouquinho. Normalmente a gente traz constelações, coaching, coisas do gênero, e hoje a gente foi um pouquinho mais profundo, né, Roberto? Porque a gente, ao falar de MDR, a gente está falando de uma técnica extremamente inovadora, que está expandindo ainda no Brasil e no mundo, embora já tenha um tempo, e a gente está com o PHD nessa área, que é um dos principais nomes, se não o principal nome nessa área de MDR. E, assim, o que é interessante, e eu queria explorar um pouquinho no segundo bloco aqui o John, porque ele não fala só de MDR, tem uma visão um pouquinho mais global da psicologia como um todo, né, até por ser professor universitário também como a gente. Vamos dar sequência, então, você faz a pergunta, Roberto. Ele está fazendo um complemento a você, a sua formação, e dizendo que você está, além do MDR, você trabalha com outras terapias, como nós estamos vendo nesse workshop. se você pudesse dizer algo sobre a energia psíquica e essa prática que nos ajuda a curar tanto. Então, eu perguntei a ele se ele pode falar mais dessa psicologia energética, aquele trabalho que ele vem demonstrando aqui no workshop, e as técnicas de cura. Então, é uma pergunta muito boa. Isso vem, para mim, relacionado com a palavra terapia. Muitas pessoas são fãs com a terapia, com a psicologia, com a trauma, com a problemas. Eu quero expandir isso para outras pessoas. Então, agora, eu tenho alguns planos para trabalhar com um grupo de coacheses e outro grupo de médicos em Peru. Em mesmo país, nós temos um programa com os professores de campesinos, pessoas em Andes, que ainda estão sofrendo duas gerações depois, depois da governo e Shining Path Civil War. Nós também temos quatro projetos em Centres para Rehabilitation, Juvenile Rehabilitation. Ok. Então, cada um desses grupos, há muitos mais, tem um diferente need, tem um diferente entendimento de o que eles precisam, tem um diferente linguagem, e tem um diferente resistência. Então, nós temos ido muito além de tradicional therapy para eles. Você está falando que isso vai além, porque a psicologia muitas vezes, e eu coloco assim que também a medicina, muitas vezes lida com os problemas, com as doenças, com essas questões. E ele busca ir um pouco além. Então, ele deu o exemplo que no Peru, atualmente, ele vem trabalhando, orientando grupos de médicos, grupos de coaches, e ensinando essas técnicas para os profissionais de lá, mas também vem trabalhando com camponeses e letrados, pessoas muito simples, e também com grupos de pessoas que sofreram com a guerra civil que teve lá e tudo mais. Então, é uma abordagem que atinge pessoas diversas, de culturas diversas, e vai além disso, do que é conhecido. Então, ela busca essa abordagem, independentemente do know-how, do conhecimento prévio que a pessoa tenha, mas para trabalhar essas questões da cura. Seria interessante falar um pouquinho, Roberto, e aí você traduzir para ele também, que você é um profissional que está ligando a medicina e a psicologia já há muito tempo, e fazendo essa integração com diversas técnicas, inclusive o próprio MDR. Seria importante falar isso para ele? Não é autopromoção, né? Não, a gente já conversou um pouquinho. Eu acho que poderia falar um pouco, talvez, dar um exemplo dos pacientes. Ele disse primeiro que, se você conhece, eu sou um médico e psicóloga, e eu tento integrar esse conhecimento com constelações, e é muito importante fazer isso, para mim, é muito importante. E nós gostaríamos de você dar um exemplo de um dos seus pacientes ou clientes, como o trabalho de EMDR ajuda a todos para ir ao processo de cura. Ok, great question. Let me give you an example from nearby, Colombia. So, I was invited one time by a medical school to start a new program of alternative therapy. Except we can't use the word therapy, we can't talk about trauma, but we can talk about the problem with the guerrillas, the guerrillas, because the emergency room is filled every day with terrified people looking for a medication. These therapists knew that the medication won't help them very much because they live in constant danger. Wow. But they only have 20 minutes, how can they treat somebody therapeutically without using the word therapy in 20 minutes? There's where we needed to look for other methods, and we brought some in from Asia that are very similar to EMDR, but are even more friendly and simple and also lead to healing in order to meet the needs of those people. What did they work on? Stress. What did they really work on? Very old memories of being children in danger. But we don't start with child in danger, we start with the immediate. I need a pill. It's wonderful. Translate. He said that in Colômbia, there was a situation with therapists that he was invited to talk about therapy alternative, but he had a problem. He didn't even talk about therapy and trauma. So, in a way that he could talk about these issues, he used other techniques. For example, one came from Asia, in which in a few minutes he worked a partir of stress. He didn't talk about trauma, he spoke about stress, because people are looking for medication for a emergency service, they need a remedy, because they don't feel good. And he, in a few minutes, in even 20 minutes, he could talk about these people, treat the stress, but that this allows them to a trauma, without needing to talk about it and know that it's a trauma. So, it's a way to go in the language of those people who need it and be contorned as legal limitations and as associations that you have in every country. Perfect. It would be interesting, perhaps, now to ask if this technique, principalmente in the MDR, we can consider it as an evolution of psychology, within the field of psychology? I wanted to talk a little bit about where the MDR fits in the field of psychology. He's asking where does the MDR fit in psychology? He, as a... Traditional psychology. As a link. Is it a development of psychology? Well, it depends on who you speak with. Okay. I think it is the center. But I'm a psychologist, and I know what the other psychologists think. They think it has no room in psychology. And, in fact, the American Association of Psychologists doesn't recognize us yet as very serious. See, we could use all of the experiences we had in two days and show them, but the person has no pain. That person has no allergy. That person can revisit the memory of abuse and is not troubled. That person worked on memories of the Civil War, was not eating and sleeping as is now sleeping again. And the psychologist will say, did you really study it carefully? Excuse me, the human being said... See, I'm also a coach. And when people come to me, they don't even ask if I know what I'm doing. And they don't want therapy. And they don't want to revisit the past. They want to feel better. They want to forget about that failure they had. And so I can say, do you have 20 minutes? And they will leave and say... They'll write to me later. Thank you. I'm working better. True story. I'm working better. I'm more creative. I got a promotion. And then it's gone, because it's normal. Yeah. It's not therapy. It's not trauma work. We have to watch the language. Perfect. Perfect. So long story. Long story. Tem coisas que não dá nem para traduzir, né? Ele falou assim que, por exemplo, na Associação Americana de Psicologia, não se aceita ainda o EMDR como algo válido, não é? Aqui no Brasil faz parte, a gente já está conseguindo algumas evoluções. Porém, ele trabalha com pessoas no mundo todo, né? E fala assim, a Associação de Psicologia Americana quer que você prove. Isso é sério o que você faz? E ele falou assim, imagina, nós estamos trabalhando com pessoas. Então, você pega uma pessoa que passou pela Guerra Civil, uma pessoa que tem seus problemas, que está, vamos dizer, num bloqueio. E essa pessoa, em algum tempo, em pouco tempo, ele citando casos reais, consegue... Manda um feedback depois para ele escrever, olha, eu estou melhor, me sentindo melhor, eu estou trabalhando bem, consegui uma promoção e agradece a ele por esse trabalho. Então, ele pergunta assim, você tem 20 minutos? Porque, às vezes, em pouco tempo você consegue. E aí, a vida segue, a pessoa vai em frente com isso, não é? Mas as limitações de cada local, né? O meu comentário, que cada associação, cada país tem as suas regras. E tudo que é novo precisa de um tempo. Tudo que é novo precisa de um tempo para aprovar. Sim. E assim, na prática aqui no Brasil, embora reconhecido, a gente está vendo como uma especialidade da psicologia. Não, não é uma especialidade ainda. Como que seria considerado, por exemplo, o MDR dentro desse campo aqui no Brasil? Ele está perguntando como é o MDR no Brasil. Você pode responder ou quer que eu responda? Bom, são uma associação, e tem residentes do muitas cidades. Um... Um... came here and I have actually been the one to start all of these associations so I'm to blame for whatever they're doing but they're on their own now they're independent but they have an organization called the Ibero-American because they want to return to Spain and Portugal and recolonize the colonization he's talking about we're in America we're in America we're in America he's talking about we're in a association here that is the Association Brasileira of MDR that the convidated is commemorating 10 years celebrating with this workshop and the Dr. Hartman to come here to this seminar and we also have the Association Ibero-American because we want recolonizing Portugal and Espanha to do the the way to do the colonization with MDR perfect then for a gente to finish what would for example as pessoas that are watching the way to find is there any specific need for people to look for this technique for people to look for this technique you need to have permission from your state or country to practice independently in mental health you need to have an authorization to work with mental health in your state the profession that you do normally here in Brazil the course of MDR are for psychologists and therapists terapeutas que fazem terapia ok então quem está nos assistindo já sabe poxa me interessei essa técnica parece interessante quero me aprofundar aí a pessoa vai procurar um profissional que tenha por exemplo uma formação de psicologia ou de medicina 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 que é um terapista legal quer finalizar? well we are unfortunately we are endo o programa oh my gosh thank you for your time thank you very much for your presence it's an international honor to have you here my honor and with your wisdom and your experience to bring EMDR to us we are very thankful to you and when you come back to Brazil you would like Então estou dizendo que é uma gratidão que ele esteja aqui, que é o mestre professor internacional, trazendo esse conhecimento de MDR. Somos muito gratos e quem sabe é uma próxima vez que ele vier ao Brasil, a gente novamente conta com a presença muito rica dele. Feliz de estar aqui. Obrigado, velho. Obrigado. Então vamos fechar o programa, Roberto. Esse programa é especialíssimo, né? A gente sempre está entrevistando as pessoas, a gente fala, né? As pessoas top no mundo em cada área. E hoje a gente fez aquele, excedeu esse top, né? Ele está junto com a Francine Shapiro, que foi quem começou o MDR. Ele faz parte do grupo dela, né? Sim, sim. Perfeito. Então a gente encerra aqui o Pessoas de Valor. Obrigado, Roberto, principalmente pela tradução aqui. A gente fez nessa dinâmica para ficar mais, digamos, agradável para vocês, para a gente tentar fugir da legenda. Se você não gostou, ok. A gente no próximo, vocês querem para a gente no próximo, a gente vê se faz legendado. A gente conduz a entrevista toda em inglês, tá bom? O Pessoas de Valor vai ficando por aqui e você continua com a programação da Santa Cília TV. Até a semana que vem.